Ok? Vamos lá? Trabalhando o desdobrado primeiro. Vai vir aqui, ó. 1, 2, 3, foi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer mais lento, desdobrado ainda. Vai se bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3.